Hello! Vamos começar a nossa explicação da prova de hoje? Vamos lá! Hoje nós faremos a prova bimetral do primeiro ano do terceiro bimestre. Um detalhe muito importante, não deixe nenhuma questão sem resposta, ok? Todas as questões são obrigatórias. Outro detalhe importantíssimo é full name, o nome completo de vocês, ok? Full name. Aqui é muito importante, já digitem o nome completo de vocês assim que vocês começarem a prova, ok? Pra ficar mais fácil, pra vocês não esquecerem. Então, começou a prova? Já digita o nome aí no full name, ok? Vamos lá! Durante esse bimestre, nós aprendemos sobre vários animals. Do garden, da farm, do zoo, vários animals. E aqui, nós temos alguns animals e vocês vão precisar responder. So, what is it? O que é isso? Cat, ladybug, or flower? Cat, ladybug, or flower? Então, vocês vão escolher a resposta certa, ok? What is it? Butterfly, ant, or caterpillar? Vou escolher a resposta certa e ir pra próxima. What is this? Tree, star, ant. Então, o que que é isso aqui? Uma tree, uma star, ou uma ant? Escolhe a opção certa e vamos pra próxima. Is the horse a farm animal? Gente, aqui vocês tem que prestar bem atenção. O horse, ele é um farm animal? O horse, ele vive na farm? Yes, no, or maybe? Vocês vão escolher a resposta certa. Maybe significa talvez, ok? Então, yes, sim, no, não, maybe, talvez. Então, is the horse a farm animal? Então, o que que é um animal da farm? Hein? Qual que é um animal que vive na farm? O que que é a farm? O horse, ele vive na farm? Se sim, vocês vão pôr yes. Se não, no. E se? Talvez, maybe, ok? Is the cat a farm animal? O cat, ele vive na farm? Yes, no, or maybe? Escolhe a opção certa, ok? Is the cow a farm animal? A cow, ela vive na farm? Yes, no, or maybe? Escolhe ali a opção certa. E vamos pra próxima. Is the sheep a farm animal? Yes, no, or maybe? Escolhe ali a opção certa, ok? The elephant is... E aí, o que que o elephant é? Ele é big, ele é small, ou ele é nothing? Nothing. Nothing é nada, ok? Em inglês, nada. O elefante, então, ele é big, small, or nothing? Vocês vão escolher a opção certa, ok? The monkey is big, small, or nothing? Então, monkey, ele é big, ele é small, ou ele é nothing? The giraffe is small, big, or nothing? E a giraffe, ela é small, é big, or nothing? Põe lá, né, a resposta certa. Agora, a partir dessa pergunta, nós temos aqui perguntas que vocês vão ter que digitar a resposta. Não será mais resposta só de clicar em cima, ok? Então, vamos ver o que tá escrito aqui? Write the name of a farm animal. Escreva o nome de um animal que vive na farm. Então, aí vocês vão ter que colocar, né? A gente aprendeu vários. Tem que pôr em inglês, ok? Em inglês. Preciso do nome do animal que vive na farm, só que o nome dele tem que tá em inglês, tá bom? Write the name of the animal of a zoo animal. Write the name of a zoo animal. Então, aqui vocês vão ter que digitar o nome de um animal que vive no zoo. O que era zoo? Quais são os animais que vivem no zoo? Digita o nome de um aí, ok? Write the name of a garden insect. Aqui, vocês vão ter que pôr o nome de algum inseto que vive no garden, tá? Nós aprendemos vários. Vocês podem colocar aí em inglês a resposta, ok? What is your favorite animal? Aqui é fácil. Qual é o seu animal favorito? Tem que pôr em inglês. What is your favorite animal? E a última. Where the elephant lives? Onde que o elefante mora? Na farm? No zoo? No garden? Vocês vão colocar, ok? Chegando nessa última pergunta, gente. Confiram se as respostas estão certas. Dá mais uma conferida para ver se o nome de vocês está escrito na prova. E é só clicar em enviar, ok? Great, guys. Have a nice test. Bye, bye.